Cheguei na casa dele, abri a porta e olhei pra ele, imediatamente, não falei nem oi, tudo bem? Eu falei, cara, quem fez isso? Ele mesmo fez a reforma pra ele, sem segundas intenções. E quando eu vi aquilo, eu achei que tinha um potencial daquilo virar um negócio. Da gente repetir o que tinha sido feito naquele apartamento em outros apartamentos e fazer disso um negócio que virou a brisa. E aí depois a gente conversou muito sobre o projeto, o que tinha sido feito, o que não tinha sido feito, como era a ponta antiga, como virou a ponta nova, o porquê. Então, como a gente tinha esse interesse em arquitetura e prédios antigos, a gente compartilhava essas afinidades e o Alex tinha essa via empreendedora muito forte. Então, ele viu o potencial de transformar isso num negócio dentro do contexto que estava acontecendo aqui em São Paulo, que era a revitalização dessa área da Vila Buarque, da Santa Cecília.